Piraia 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 Tem gambadinha Tem galinha Tem tudo Tem vermelha Já todo mundo tem Eu não Eu não Eu não Eu não Aqui é nada Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Por que os outros não sabe dançar não Sabe dançar não Sabe dançar não Sabe não Vai dançar o que Vai lá vai lá Vai! Vai, vem, 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 vem! Vai, vai! Vai, vai! O que é isso? 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 O que é isso?